O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, é evidentemente cada vez mais impopular. Num vídeo divulgado nas redes sociais pelo jornalista Brálio Rattar, pode-se ver o presidente a fugir de uma multidão de populares enfurecidos na Ilha Margarita. O fato aconteceu na noite de sexta-feira, quando Maduro estava na localidade de Porlamar para inaugurar alojamentos sociais. Entretanto, o Gabinete de Comunicação Presidencial divulgou um vídeo onde, no contexto da mesma deslocação, se vê Maduro ser bem recebido. Na sequência do incidente, várias dezenas de pessoas foram detidas e posteriormente libertadas, exceto o jornalista que divulgou o vídeo. Além da crise política e institucional desde a vitória da oposição nas legislativas de 2015, a Venezuela enfrenta uma crise económica ligada ao colapso do preço do petróleo, o que provocou uma escassez de alimentos e medicamentos que atingiu um nível dramático.